Música Quer andar com Jesus? Larga aí essa capa de sofrimento Quer andar com Ele? Quero Quer ser curado? Quero Quer ser batizado? Quero Mas tem que largar a capa Música Quer andar com Jesus? Quer? Não quer ser chamado? Bartimeu estava sentado lá Irmão, você acha que dentro do Bartimeu Ele não estava doido? Tomara que ele me chama Tomara que ele me chama E Jesus Vem Vem, mas deixa a capa Vem, mas deixa a fofoca Vem, mas corta a língua Vem, mas abre o olho Vem, mas larga essa tecnologia do inferno Vem, mas eu estou com O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O larão está bonito Está com visão, está enxergando Está profetizando É porque com Jesus Tudo se resolve Quem pode adorar Levanta a mão E dá glória O larão está infelizando E dá uma família E dá uma mãe E dá uma mãe E dá uma mãe Obrigado.